E aí galera, tudo bem? Meu nome é Leandro e hoje nesse vídeo eu vim trazer aí pra vocês alguns acessórios pra você que anda de bike aí, de bicicleta e você quer mudar suas filmagens, poder gravar em ângulos diferentes. Então eu trouxe alguns acessórios que estão aqui na mesa. Todos os acessórios a gente vende na loja, tá bom? Eu vou explicar um a um aí aonde entra e pra que serve. Foi até um pedido do nosso cliente mostrar como utilizar os acessórios que a gente vende. E aí eu vou tentar pôr na edição aí os preços, tá bom? E vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. O primeiro acessório aí, o que a gente mais vende é o suporte de guidão. Esse é um suporte de alumínio, ele é um suporte prateado pra aqueles guidões, 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 não sei como é que fala, me corrija aí embaixo se eu tiver errado. Ele, como eu disse, é um suporte de alumínio pra guidão fat bar. Essa área pra prender é daqueles guidões que são mais gordinhos embaixo, bem ali na base da mesa. Ele serve pra pôr ali, não serve pra pôr perto do punho aonde você coloca a mão, porque vai ficar largo. Aquela parte normalmente é mais fina, tá? E ele acompanha aí uma chave Allen pra você apertar esse parafusinho aqui e prender sua câmera. A gente tem ele na cor prateada, como vocês já viram. Vamos ter na cor vermelha, acho que tá dando pra ver aí. E vamos ter na cor preta também. Esse é o nosso estoque hoje, tá? Pode variar os valores aí. Esse é o nosso preço pra hoje. E estoque pra hoje a gente tem as três opções. Talvez, no dia que você estiver vendo o vídeo aí, a gente não tenha mais essas opções ou não tenha alguma delas. Alguma delas. A gente tem também esse acessório aqui, ó. Que é do canote. Ele tem dois parafusos aqui que você prende manual mesmo, pra você apertar. Ele é um pouco mais prático. Você vai pôr no canote do banco, certo? Imagina que seu banco tá aqui em cima. Aqui tem aquele tubo que você regula a altura. E vai ficar mais ou menos dessa forma. Vou pôr a GoPro aqui, só pra vocês imaginarem aí, como é que fica mais ou menos. Assim, ó. Preso lá, tá bom? Ele também serve pro guidão, né? Essa área aqui, ela é mais fina. Mas se você pôr no guidão de lado, sua câmera vai ficar virando pro lado. E não virada pra você ou pra frente, como teria que ser. Mas para isso a gente vende um acessório, que você vai pôr aqui em cima, pra poder girar a sua câmera. E ficar dessa maneira, chama pivô e tá R$15,00, lembrando no preço de hoje, beleza? Um outro acessório legal aí, pra quem anda de bicicleta sem capacete ou com aqueles capacetes coquinho, né? Que são aqueles redondinhos. Vou tentar pôr uma foto aí na edição. Você pode usar essa headstrap aqui, que é como a GoPro chama. É a cinta pra cabeça. Fica dessa maneira. Sua GoPro fica virada pra frente. O povo usa muito esse acessório para pesca, para filmar em primeira pessoa dentro do carro. Entendeu? Sua GoPro vai ficar desta forma. Deixa eu tentar pôr aqui pra vocês. Aqui. E aí pega uma visão bem legal. Entendeu? Lá no site tá com o nome de Cinta pra Cabeça. Se você digitar Cinta pra Cabeça lá, o nosso site é www.gohiroparts.com Seguindo esse segmento aí, seguindo esse segmento foi ótimo, né? Mas vamos lá. De cintas para capacete ou para cabeça, pra filmar em primeira pessoa. A gente tem essa cinta, que é pra aqueles capacetes vazados de bicicleta. Que são os mais utilizados aí para ciclismo, para trilha, que ele tem aqueles vincos, né? De entrada de ar. Ele tem duas regulagens aqui. É só você puxar pra lateral, vai pôr em cima do seu capacete e apertar. Sua GoPro fica desta maneira. Esse acessório é bem baratinho. Mas ele não inclui o adaptador que você põe aqui em cima. Mas todo mundo que tem GoPro provavelmente vai ter aquele clipezinho de encaixe. Que é esse aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver legal aí. É esse adaptadorzinho aqui que entra aqui em cima. Beleza? E por último, nós temos o colete peitoral para GoPro. Ele tem um clipe aqui. O encaixe é bem legal, é bem bom mesmo. Tá vendo? Chega até a brilhar, obviamente, porque é um produto novo. A gente vende ele em duas opções. Ou só o colete, que é pra você pôr no peitoral, certo? Ou o colete com o adaptador. Pode ser esse ou um outro modelo em forma de gancho. Varia aí do nosso fornecedor. Eu vou colocar o colete rapidinho aqui, igual eu pus os acessórios que dava, pra vocês conseguirem ver como que ele fica. Você vai abrir aqui, nesse clipe, um braço na primeira haste, que eu mostrei para vocês. Beleza? Joga a parte de trás lá pra trás da cabeça, como se fosse um colete mesmo. E esse braço passa do outro lado aqui. Ele é bem prático de pôr. Aqui, ó. E aí é só você clipar aqui na frente, que você já vai estar com o seu colete acoplado. Ele, aí como eu disse, a gente vende em duas opções. Ou ele só o colete, se você tiver aquele adaptador em J pra você pôr, você pode pôr aqui. Ou ele, mais o adaptadorzinho e o parafuso, que você vai pôr desta maneira aqui, certo? E vai prender sua câmera deste jeito aqui na frente. Você vai ter essa perspectiva. É bem legal. Você tá na bicicleta aí, você consegue pegar o seu cockpit. Então, esses foram alguns dos acessórios aí. Os acessórios que eu acho mais legais aí pra você que anda de bicicleta. Alguns são aplicados à moto também, à pescaria, a vários. Mas esse vídeo foi exclusivo para bicicleta, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Muito obrigado por ter me assistido. Meu nome é Leandro. E fui! E se inscreva no canal.